Música Ai gente, eu não acredito que você escolher nesse filme, deve dar muito medo Ai, deixa de ser bunda mole Eu tô muito ansioso pra esse filme, cheio de efeitos, assassinatos Peraí que a gente perdeu no cinema, né? Ai gente, é só vir pra vocês, que eu tô meio cansada Ai, mas quando começar o filme você acorda Ó, vai começar Amor, esse filme já não vem não, né? Não, relaxa, meus pais tão viajando, só volta um domingo e meu irmão tá na balada, né? Tipo, hoje tão cedo ele não volta Então a noite é só pra gente hoje aqui E eu pensei que a gente podia começar com um filminho romano E aí? Balada mil O que é que tá falando nesse filme aí? É, Pi errou uma história de amor circense Que meio de romance Tô fora, vou tomar meu pão e vou pro quarto Olha, vai começar a psicose Faz mal tempo que eu não vejo Hum, eu também Meu, classicão, adoro os filmes de hip hop É, super, filme de romance são meus preferidos É, mais pra suspense, terror, né? Do que romance Ah Você já viu? Claro, várias vezes Agora, várias vezes Desculpa, amor, desculpa, desculpa Tudo bem, ele vai ficar no quarto, né? Vai, 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 vai Vamos lá Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo Maria Oi Tem alguma coisa pra comer? Não A gente jantou fora antes de vir pra cá Tomou a lariga Vou pedir uma pizza, hein? Ai, Jesus Desculpa Ai, meu Deus Que que é isso, tu gente? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu cara, meu amor Tô com falta Ai, nossa, que sujeito O que foi? Tá com medo? Até parece que você não disse que não Não, eu tô com sono Ah, se você quiser, tipo, aí vai ver a coisa Não, não Eu quero ver como, tipo, lembrar como terminar Não lembro como terminar Ok Meu Deus Delírio, tu tem certeza que você assistiu? É só que você não é possível, você tem certeza Cara, essa cena da morte em cima Ela é muito legal Toda vez que eu assisto, eu fico crência, cara Isso é verdade Tipo, até genial E quando no final, eles descobrem que a mãe moveu O cara tá usando a roupa, eu não tava me escutando Que dó Porra, Luiza, você contou todo o filme Cara, olha o spoiler, pelo amor de Deus Como assim, você estraga o filme? Denise, você falou que já tinha assistido Tô com o vídeo Toda vez Saca Você não vê o filme, nossa Não, daqui a pouco começa o motor de barco Quer voltar o filme? Não, não precisa Não precisa Tá bom, mas fica tranquila Ele não vai incomodar Não vai, não vai, não vai Maria Perdi meu carregador Você me parece o seu? Pega lá no quarto Valeu Melhor eu ir, né? Não, 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 fica O filme já começou Vamos assistir, vai Volta aqui Ai, gente, eu tô louca pra ver essa continuação Nossa, dessa vez você não vai dormir, né? É, por favor Gente, eu tô meio cansado Mas dessa vez eu vou tentar ficar cuidado Tá bom? Ok Vamos ver Vamos ver, então Vai Ricardo, sua pizza chegou Busca lá pra mim e depois te pago Ai, não acredito Então, olhando assim, eu não vi Eu vi um outro filme que tinha um menininho que via a gente morta Algo do tipo Um sexto sentido É, esse aí Eu vi o sexto sentido Aquele que o Bruce Lee se dá morto Pô, Luísa Você estragou de novo o filme Eu queria ver Meu, para de contar o final Que saco Nossa, você não veio achando que vai dormir de novo, né? Nem pensar Olha, eu trouxe essa tinta aqui Se alguém dormir vai acordar com a cara toda pintada Ai, gente, como vocês são, hein? Olha, eu comprei pipoca e refrigerante pra todo mundo Eu sei que vocês me agradecem, né? Vai, dá o play logo aí Vamos ver esse filme E aí, qual é a boa? Valeu, maninha Ricardo, agora se toca, né? Oi, desculpa, é Já aceito? Tá bom, não? É boa que sobra mais pra mim Ficou focado Eita porra Tá bom, bode Mais do que ela, tá? Eita porra Tá bom, tá bom Tá bom, bode Ai, não acredito Acabou a luz Não se preocupe, maninha Vou ficar a noite toda aqui pra te proteger Bom, amiguinhos, por hoje é só Se você gostou do vídeo Clica aqui embaixo no gostei Se inscreve no nosso canal pra não perder os próximos vídeos Curte a gente no Facebook E segue a gente no Insta Semana que vem A gente vai ver o que acontece Quando você vê um filme de terror sozinho Quero ver você assistir Duvido Tchau 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 Tchau